Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar mais umas coisinhas do preparativos do aniversário do Miguel, de dois aninhos do Miguel. Umas comprinhas que eu fiz na Drex Embalagens. São poucas coisinhas, mas eu vou mostrar para vocês. Como eu disse, eu vou mostrar tudo, então eu vim mostrar aqui para vocês o que eu comprei na Drex Embalagens. Eu comprei 10 garrafinhas dessa aqui, pessoal, olha. 10 garrafinhas, tamanhozinho, de rolha, transparente. Tinha colorido, só que eu fiz a transparente. E nessas 10 garrafinhas eu paguei 75 centavos em cada. Foi R$7,50 o pacote com 10. Eu comprei também um pacotinho assim com 10 mini tubete do azul. Esse aqui, ó, o tamanhozinho. E esse mini tubete, ele custou R$0,35 cada. Eu comprei também 10 tubete grande. Esse aqui, ó, azul também. Esse aqui é o de 13 centímetros. E custou R$0,50 cada. Aí eu comprei um pacote aqui com 50 latinhas. Eu até tava... Veio tudo organizadinho, só que é Miguel mexendo. 50 latinhas. É o tamanho 4 por 1, pessoal. É muito pequeno, olha. Eu não olhei na hora. Eu achei bem baratinho o pacote. Tava assim, kit com 50 peças. Mas tinha lá no site falando que era 4 por 1, só que eu não li. Aí tava R$11,50. Assim, 50 latinhas o pacote. Aí eu comprei da transparente. Mas olha o tamanho. O tamanhinho disso, gente. Muito pequeno. Quando chegou, eu fiquei... Falei, meu Deus. Só que eu não tinha visto mesmo. Mas lá no site tá falando que era o tamanho 4 por 1. E foi R$11,50. O pacotinho que se tenta. E eu comprei também a bisnaga de brigadeiro. Eu comprei da de 30 centímetros de novo. Igual de uma linha. Essa aqui, ó. De 30 centímetros. E essa bisnaga, a quantidade mínima é 50. Só que eu só vou usar 20 no aniversário. Mas eu tive que comprar porque na bisnaga é 50 a quantidade mínima. E foi R$32,50. Eu nem ia comprar, gente. Essa bisnaga esse ano. Por que eu não ia comprar? Porque eu acho que é um personalizado. Que assim, na hora da foto, lá na mesa, fica bonito e tal. Mas a pessoa tem que destruir tudo pra comer. E depois não sobra nada. Vai pro lixo, né? Ela é 65 centavos cada uma. Sai a 65 centavos. Aí tem o rótulo e tudo. E eu acho assim, que na hora da foto fica bonito. Mas depois, a pessoa pra comer tem que amassar tudo. Ninguém guarda. Vai jogar fora. Mas eu decidi comprar porque o ano passado foi um sucesso essa bisnaga. Todo mundo adorou. Porque ninguém tinha visto aqui em festa nenhuma. E assim, as criançadas ficam falando que era pasta de dente. De chocolate. Então eu falei, não. Tem que ter esse ano também. Eu não sei se eu vou usar 51. Eu pretendo usar só as 20. Mas dependendo, eu uso as 50. Não sei. O ano passado foi 50, né? Mas como esse ano eu tô fazendo um pouquinho personalizado. Porque a moça da decoração até falou que não vai caber tudo na mesa se eu fizer muita coisa. Então, aí esse ano eu tô querendo usar só 20. Mas como um mínimo é 50, eu comprei 50. E eu nem ia comprar. Já tava decidido que eu não ia comprar esse ano. Mas o priminho do meu marido, né? Primo do Miguel. Ele tem 6 anos. Aí ele veio aqui em casa. Aí ele falou bem assim. Esse ano vai ter o aniversário do Miguel. Eu falei, vai. Aí ele pegou. Você vai fazer pasta de dente de chocolate de novo? Eu falei, como assim, Arthur? Aquela pasta de dente que a gente espreme na boca. Eu achei tão engraçado. Ele, nossa, é muito maneiro. Aí eu falei, ah não. Eu tenho que comprar de novo, então. Aí eu decidi comprar. E foi 65 centavos, cara. E por último, que eu comprei, foi esse frasco aqui, ó. Um ursinho. Formato de ursinho. Gente, eu comprei. Custou 1,50. Eu comprei 10. Vou ver assim. Depois que eu comprei, eu comprei pela Drex, né? Depois que eu comprei, eu vi no site da Bibi. Coloridinho, azul. Aí eu fiquei apaixonada. Só que aí eu já tinha comprado esse. Já tinha chegado, né? E o da Bibi, quando eu comprei, não tinha, não. Eu não achei lá, não. Não vi. Mas agora lá tem azul. Todo azul, assim. Eu achei lindo. Mas esse aqui também vai ficar bem bonitinho. Eu vou ver se eu personalizo. Ou então eu coloco balinha só de uma cor dentro. E foi 1,50. Comprei só 10 também. E foi só isso, gente. Pela Drex embalagem. Foi só isso que eu comprei. E ao todo, essa comprinha deu R$75,00. E o frete eu paguei R$27,30. Aí deu R$102,30. Sempre compensa comprar mais em site do que comprar aqui nas lojas aqui. Eu acho, né? É o que eu acho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um curtir. Quem não é inscrito, se inscreva aqui abaixo no canal. Pra continuar ligadinho. No que vai acontecer na festinha de dois anos do Miguel. Pra ver todos os vídeos dos preparativos. E um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!